E aí, semana passada galera, filhote de cateto apareceu na beira de uma barragem lá da Serra da Santa Fé E um pescador encontrou e pegou ele, né? Aí tá aqui no Setas, em Maceió Olha o tamanho do troço, né? O tamanho da fofura Catetozinho já com coleira Bebezinho, bebezinho Então uma semana ou pouco mais de vida, né? Mamando muito e morde muito, impressionante, né? Fofura, né? Olha que coisinha, tá chamando o André Porque o André que ficou cuidando dele, teve que passar o final de semana na casa Senão ele não sobreviveria Eita, muito fofinho, né? Bebezinho Vem cá, rapaz